O André cruzou, tira Moisés, ela cai com o Palácios, Palácios vai trazer o contra-golpe, gigante, desce Guerreiro, desce o Internacional, Guerreiro vai pro gol! Gol do Inter, pra matar o jogo, pra voltar a sorrir, Guerreiro, e o Internacional escala a tabela, ultrapassa Santos e Corinthians, é o nono colocado, Palácios puxou o contra-golpe gigante, o Inter liquida o Fluminense, ganha 4 posições, vai pra metade de cima da tabela de classificação, acabou, que clássico, que jogo, o Fluminense empatou 2 meses, não deu o pé, deu o Inter, 4 para o Internacional, 2 pro Fluminense, acabou! É, a gente treinou muito forte, a gente já tivemos a oportunidade de falar que a gente tem um elenco muito forte, muito qualificado, acho que a gente merecia trabalhar, continuar trabalhando, com uma hora e essa fase ruim ia sair, e graças a Deus acho que a gente mereceu ganhar, porque a gente criou muitas mais chances do que eles, infelizmente não estamos convertendo, e graças a Deus no final conseguimos fazer os dois gols que nos deram a vitória, né? O Inter não conquistava duas vitórias seguidas há 3 meses, dá pra deixar uma mensagem pro torcedor que agora vai? O torcedor sabe que a gente tem um time muito qualificado, né? Acho que esses protestos que eles fizeram, fizeram com razão, porque eles sabem que a gente tem um time qualificado, um time muito bom, só que às vezes acontece, né? O torcedor às vezes é um pouco impaciente, que quer ganhar, né? É normal, é muito passional, e às vezes as coisas não estavam saindo como era para ser, e essa fase a gente está saindo aos poucos, com trabalho, com dedicação, sacrifício, e acho que hoje merecimos ganhar, estamos continuando com a vitória, que isso é muito bom para o time, para o clube, e agora pensar no próximo jogo, curtir hoje a vitória com certeza, né?